Olá, comunidade Sinta Positivo, tudo bem? Aqui é o Marcelo Rocha, e se você gosta dos áudios aqui do canal, eu preparei um pacote com 31 das melhores reprogramações mentais do Sinta Positivo para você escutar online sem ter que baixar, ou baixar se quiser. Dá uma olhada no primeiro link da descrição, e ainda tem presente especial para você. Gratidão pelo seu tempo e Sinta Positivo. Olá, sejam bem-vindos ao Sinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha, e nesse vídeo eu vou te ensinar que a reprogramação mental não só funciona, mas que ela pode mudar sua vida em poucos dias. A neuroplasticidade é a capacidade que o seu cérebro tem de se moldar fisicamente conforme o uso ou a falta dele. Sempre que você faz ou pensa alguma coisa, você ativa uma área do seu cérebro, e quando você ativa uma mesma área repetidamente, essa área fica mais forte, igual aos nossos músculos. Isso é a neuroplasticidade. Escutar uma reprogramação mental repetidamente vai fortalecer certas áreas do seu cérebro, áreas que vão gerar hábitos produtivos e motivação facilmente. Você consegue fazer isso enquanto dorme. Todas as frases dessa reprogramação mental foram criadas para gerar sentimentos bons em quem escuta. Durante alguns minutos antes de dormir, preste atenção nessas frases e sinta os sentimentos bons que elas despertam em você. Só isso que você tem que fazer. Além das afirmações e frases dessa reprogramação, ela possui tons e frequências que ajudam o seu cérebro a relaxar e ficar ainda mais suscetível à reprogramação mental. E se você gostar desse trabalho, eu quero te lembrar que hoje em dia, o dinheiro é muito mais do que papel ou um número na sua conta. Dinheiro é like, é comentário. Então, quando você se inscreve no canal, você nos abençoa muito. Gratidão por isso. E lembre-se, mais importante do que pensar positivo, é sentir positivo. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, a felicidade e a felicidade. Eu sou o dinheiro, a felicidade e a felicidade e a felicidade. Eu sou o dinheiro, a felicidade e o dinheiro, a felicidade e a felicidade e a felicidade. Eu sou o dinheiro, a felicidade e a felicidade e a felicidade e a felicidade. Eu sou o dinheiro, a felicidade e a felicidade. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou um imã abençoado de dinheiro E o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças Para obter cada vez mais sucesso Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras Eu sou parceiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca Por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo De todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu sou a riqueza de Deus em ação agora Manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou a grande opulência de Deus Feita visível para meu uso correto, agora e sempre Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus Aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo E pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou digno de ter dinheiro Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou o dinheiro hoje e sempre Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou o dinheiro Eu sou o dinheiro Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou o dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou disciplinado e motivado Por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou um imã abençoado de dinheiro Eu sou um imã abençoado de dinheiro E o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou o criador da minha vida Porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca Por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo De todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu sou a riqueza de Deus em ação agora Manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou a grande opulência de Deus Feita visível para meu uso correto agora e sempre Eu sou o princípio ativo de Deus Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus Aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo E pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou digno de ter dinheiro Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou o dinheiro hoje e sempre Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro Eu sou o dinheiro Eu sou o grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro Eu sou o dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou o dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, a felicidade do dinheiro. Eu sou o dinheiro, a felicidade do dinheiro. Eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o dinheiro, a felicidade do dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou amado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, a felicidade do dinheiro. Eu sou o dinheiro, a felicidade do dinheiro. Eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou o dinheiro, a felicidade do dinheiro. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro, a felicidade do dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o dinheiro, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou o mestre do dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou o mestre do dinheiro e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, a felicidade do dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou o dinheiro, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o dinheiro, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o dinheiro, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o dinheiro e o dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou o dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, a felicidade do dinheiro, eu sou o dinheiro, eu sou a liberdade do dinheiro, eu sou a melhorar. Eu sou o digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, Eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, a felicidade e a felicidade. Eu sou o dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou gratu por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou o conhecido na verdade. Eu sou o dinheiro que eu tenho com o dinheiro. Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou o mestre do meu dinheiro Eu sou o dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou o mestre da minha riqueza E eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou um imã abençoado de dinheiro E o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca Por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo De todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu sou a riqueza de Deus em ação agora Manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou a grande opulência de Deus Feita visível para meu uso correto, agora e sempre Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus Aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo E pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou digno de ter dinheiro Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou o dinheiro hoje e sempre Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro Eu sou o 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 dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, a felicidade e a felicidade. Eu sou o digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o dinheiro, a felicidade e a felicidade. Eu sou o grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou o dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou o mestre do meu dinheiro E eu estou no controle das minhas finanças Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou o mestre da minha riqueza E eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou um imã abençoado de dinheiro E o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca Por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo De todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu sou a riqueza de Deus em ação agora Manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou a grande opulência de Deus Feita visível para meu uso correto, agora e sempre Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus Aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo E pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou digno de ter dinheiro Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou o dinheiro Eu sou o dinheiro Hoje e sempre Eu sou o dinheiro A saúde A felicidade E o bem-estar Eu sou o dinheiro 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 e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado por todas as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho o dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro. Eu sou assim com um dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro. Eu sou o meu dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida. Porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. E eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente. E não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou a missão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado por todas as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou o mestre do meu dinheiro E eu estou no controle das minhas finanças Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou o mestre da minha riqueza E eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou um imã abençoado de dinheiro E o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca Por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo De todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu sou a riqueza de Deus em ação agora Manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou a grande opulência de Deus Feita visível para meu uso correto agora e sempre Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus Aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo E pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou digno de ter dinheiro Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou o dinheiro, hoje e sempre Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou o dinheiro, a felicidade e o bem-estar Eu sou o dinheiro, a felicidade e a felicidade e o bem-estar Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, a felicidade e o dinheiro. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro, eu sou o que eu trabalho, eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou digno de ter dinheiro Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou o dinheiro hoje e sempre Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou o dinheiro em administrar o meu dinheiro Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo De todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou digno de ter dinheiro Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou o dinheiro Eu sou o dinheiro Hoje e sempre Eu sou o dinheiro A saúde A felicidade E o bem-estar Eu sou o dinheiro Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou livre Eu sou livre Porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou a conexão com o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro e o amor Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou disciplinado e motivado Eu sou disciplinado e motivado Eu sou disciplinado e motivado E eu estou no controle das minhas finanças Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o mestre da minha riqueza E eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou um imã abençoado de dinheiro E o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou o criador da minha vida Porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças Para obter cada vez mais sucesso Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras Que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou motivado Por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou calmo e paciente Por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou motivado e inteligente E não desisto nunca Por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou a substância Eu sou a substância A opulência já aperfeiçoadas no meu mundo De todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu sou a substância Eu sou a riqueza de Deus em ação agora Manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou o princípio ativo de Deus Feita visível para meu uso correto Agora e sempre Eu sou a substância Eu sou o princípio ativo de Deus Eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa De inteligência e opulência Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus Aguardando o momento certo de curar Abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou a precipitação E a presença visível de tudo o que eu desejo E pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou digno de ter dinheiro Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou o dinheiro Eu sou o dinheiro Hoje e sempre Eu sou o dinheiro A saúde A felicidade E o bem-estar Eu sou o dinheiro Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro Eu sou o dinheiro Eu sou o grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro 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 que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, a felicidade e o dinheiro, eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro, eu sou o grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou o dinheiro, eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso que a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso que eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre agio agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou com um dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida. Porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado por todas as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. E eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, a appliances, o futuro, e os load light. Eu sou o digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou o dinheiro, eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu obtenho na minha vida. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou o mestre do meu dinheiro E eu estou no controle das minhas finanças Eu sou grato por todas as habilidades Que o universo me proporciona Eu sou o mestre da minha riqueza E eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou um imã abençoado de dinheiro E o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou motivado e inteligente E não desisto nunca Por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou a substância A opulência já aperfeiçoadas no meu mundo De todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu sou a riqueza de Deus em ação agora Manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou a grande opulência de Deus Feita visível para meu uso correto Agora e sempre Eu sou o princípio ativo de Deus Eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa De inteligência e opulência Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus Aguardando o momento certo de curar Abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo E pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou digno de ter dinheiro Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou o dinheiro Hoje e sempre Eu sou o dinheiro Eu sou o dinheiro A saúde A felicidade E o bem-estar Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou o dinheiro Eu sou a atenção em administrar o meu dinheiro Eu sou o dinheiro Eu sou o grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou o dinheiro Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou disciplinado e motivado Por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente. Por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. E eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente. E não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou a người, a habilidade do dinheiro, eu sou aける espiritual para mim, as pessoas que vão e a ajuda. Eu sou o dinheiro, eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre agio agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, eu sou digno de ganhar muito dinheiro, eu sou o senhor. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, eu sou o digno de ganhar muito dinheiro, eu sou o digno de ganhar muito dinheiro, Eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro, Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida, Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre agio agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro. Eu sou o grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou o dinheiro, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, 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 eu Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro, eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou o dinheiro, Eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. E eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente. E não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o dinheiro. Eu sou o grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro que me ame e ministrar o meu dinheiro. Eu sou o dinheiro que me ame o dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou um imã abençoado de dinheiro E o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças Para obter cada vez mais sucesso Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras Que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca Por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo De todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu sou a riqueza de Deus em ação agora Manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou a grande opulência de Deus Feita visível para meu uso correto, agora e sempre Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus Aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo E pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou digno de ter dinheiro Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou o dinheiro Hoje e sempre Eu sou o dinheiro A saúde A felicidade E o bem-estar Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou o dinheiro Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha pra mim Eu sou o dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou disciplinado e motivado Por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou livre porque eu tenho dinheiro pra fazer o que eu quiser na vida Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou o mestre da minha riqueza E eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou um imã abençoado de dinheiro E o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou o criador da minha vida Porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças Para obter cada vez mais sucesso Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras Que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou motivado Por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou calmo e paciente Por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou disciplinado E sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu sou grato por poder criar a minha vida Com os meus pensamentos Eu sou capaz de superar desafios E de superar qualquer obstáculo Eu sou determinado Eu sou determinado Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou motivado Eu sou motivado e inteligente E não desisto nunca Por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou a substância A opulência já aperfeiçoada no meu mundo De todas as coisas construtivas Que eu possa conceber Ou desejar Eu sou a riqueza de Deus Em ação agora Manifestada em minha vida E em meu mundo Eu sou a grande opulência De Deus Feita visível para meu uso correto Agora e sempre Eu sou o princípio ativo de Deus Eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa De inteligência E opulência Eu sou a porta aberta Da grande opulência de Deus Aguardando o momento certo De curar Abençoar E fazer prosperar Abundantemente Eu sou a precipitação E a presença visível De tudo o que eu desejo E pessoa alguma Pode interferir nisso Eu sou digno De ter dinheiro Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou o dinheiro Hoje e sempre Eu sou o dinheiro A saúde A felicidade E o bem-estar Eu sou o dinheiro Eu sou o digno De ganhar Muito dinheiro Eu sou o digno Em administrar O meu dinheiro Eu sou o digno Por todo o dinheiro Que eu tenho Na minha vida Eu sou o dinheiro Eu sou o dinheiro Porque o meu dinheiro Trabalha pra mim Eu sou a conexão Com o dinheiro Que chega De todas as direções Eu sou o dinheiro E o amor De Deus Eu sou grato Por todo o dinheiro Que eu tenho Na minha conta Eu sou disciplinado E motivado Por isso Que eu tenho Todo esse dinheiro Eu sou o dinheiro Porque eu tenho Dinheiro Pra fazer O que eu quiser Na vida Eu sou o mestre Do meu dinheiro E eu estou No controle Das minhas Finanças Eu sou grato Por todas as habilidades Que o universo Que o universo Me proporciona Eu sou o mestre Da minha riqueza E eu tenho A capacidade De atrair Grandes somas De dinheiro Eu sou um imã Abençoado De dinheiro E o dinheiro Chega até mim De maneiras Esperadas E inesperadas Eu sou capaz De fazer Muito dinheiro Com qualquer coisa Eu sou o criador Da minha vida Porque eu mentalizo O dinheiro E ele se manifesta Facilmente Na minha vida Eu sou plenamente Capaz De lidar Com as minhas Finanças Pra obter Cada vez Mais sucesso Eu sou atraído Por grandes Oportunidades Financeiras Que me levam A ter Cada vez Mais dinheiro Eu sou motivado Por isso A minha vida Está cada vez Melhor Eu sou calmo E paciente Por isso Eu sempre Chego Onde eu quero Eu sou disciplinado E sempre Ajo Agora Eu não deixo Nada Pra depois Eu sou grato Por poder Criar a minha vida Com os meus Pensamentos Eu sou capaz De superar Desafios E de superar Qualquer Obstáculo Eu sou determinado Por isso Eu sempre Conquisto Os meus Objetivos Eu sou abençoado Com várias Habilidades E talentos E eu aprendo Coisas novas Todos os dias Eu sou motivado E inteligente E não desisto Nunca Por isso Eu tenho Essa vida Maravilhosa Eu sou a substância A opulência Já aperfeiçoadas No meu mundo De todas as coisas Construtivas Que eu possa Conceber Ou desejar Eu sou a riqueza De Deus Em ação Agora Manifestada Em minha vida E em meu mundo Eu sou a grande opulência De Deus Feita visível Para meu uso Correto Agora E sempre Eu sou o princípio Ativo De Deus Eternamente Dentro de mim Mesmo Como a única Fonte de vida Ativa De inteligência E opulência Eu sou A porta aberta Da grande opulência De Deus Aguardando O momento Certo De curar Abençoar E fazer Prosperar Abundantemente Eu sou a precipitação E a presença Visível De tudo Que eu Desejo E pessoa Alguma Pode interferir Nisso Eu sou digno De ter Dinheiro Eu sou a mentalidade Do dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou o dinheiro Eu sou o dinheiro Hoje E sempre Eu sou o dinheiro A saúde A felicidade E o bem-estar Eu sou o dinheiro Eu sou o digno De ganhar Muito Dinheiro Eu sou o Ótimo Em administrar O meu dinheiro Eu sou o dinheiro Eu sou o grato Por todo o dinheiro Que eu tenho Na minha vida Eu sou o livre Porque o meu dinheiro Trabalha pra mim Eu sou a conexão Com o dinheiro Que chega De todas as direções Eu sou o dinheiro E o amor De Deus Eu sou o grato Por todo o dinheiro Que eu tenho Na minha conta Eu sou disciplinado E motivado Por isso Que eu tenho Todo esse dinheiro Eu sou livre Porque eu tenho Dinheiro Pra fazer O que eu quiser Na vida Eu sou o mestre Do meu dinheiro Eu sou o dinheiro E eu estou No controle E eu estou no controle Das minhas finanças Eu sou grato Por todas as habilidades Que o universo Me proporciona Eu sou o mestre Eu sou o mestre Eu sou capaz Eu sou capaz De fazer Muito dinheiro Com qualquer coisa Eu sou o criador Da minha vida Porque eu mentalizo O dinheiro E ele se manifesta Facilmente Na minha vida Eu sou plenamente capaz De lidar Com as minhas finanças Para obter Para obter cada vez Mais sucesso Eu sou atraído Por grandes oportunidades Financeiras Que me levam A ter cada vez Mais dinheiro Eu sou motivado Por isso A minha vida Está cada vez melhor Eu sou calmo E paciente Por isso Eu sempre chego Onde eu quero Eu sou disciplinado E sempre ajo Agora Eu não deixo Nada para depois Eu sou grato Por poder criar A minha vida Com os meus pensamentos Eu sou capaz De superar desafios E de superar Qualquer obstáculo Eu sou determinado Por isso Eu sempre conquisto Os meus objetivos Eu sou abençoado Com várias habilidades E talentos E eu aprendo Coisas novas Todos os dias Eu sou motivado E inteligente E não desisto Nunca Por isso Eu tenho Essa vida Maravilhosa Eu sou a substância A opulência Já aperfeiçoadas No meu mundo De todas as coisas Construtivas Que eu possa Conceber Ou desejar Eu sou a riqueza De Deus Em ação Agora Manifestada Em minha vida E em meu mundo Eu sou a grande opulência De Deus Feita visível Para meu uso Correto Agora E sempre Eu sou O princípio Ativo De Deus Eternamente Dentro de mim Mesmo Como a única Fonte de vida Ativa De inteligência E opulência Eu sou A porta aberta Da grande opulência De Deus Aguardando O momento Certo De curar Abençoar E fazer Prosperar Abundantemente Eu sou A precipitação E a presença Visível De tudo Que eu desejo E pessoa Alguma Pode interferir Nisso Eu sou Digno De ter Dinheiro Eu sou A mentalidade Do dinheiro Eu sou A conexão Com o dinheiro Eu sou O dinheiro Hoje E sempre Eu sou O dinheiro A saúde A felicidade E o bem-estar Eu sou Digno De ganhar Muito Dinheiro Eu sou Ótimo Em administrar O meu dinheiro Eu sou Grato Por todo Dinheiro Que eu Tenho Na minha Vida Eu sou Livre Porque O meu Dinheiro Trabalha Para Mim Eu sou A conexão Com o Dinheiro Que chega De todas As direções Eu sou O dinheiro E o amor De Deus Eu sou Grato Por todo Dinheiro Que eu Tenho Na minha Conta Eu sou Eu sou Disciplinado E motivado Por isso Que eu Tenho Todo Esse Dinheiro Eu sou Livre Porque eu Tenho Dinheiro Para fazer O que eu Quiser Na vida Eu sou Eu sou O mestre Do meu Dinheiro E eu Estou No controle Das minhas Minhas Finanças Eu sou Grato Por todas As habilidades Que o Universo Me Proporciona Eu sou O mestre Da minha Riqueza E eu Tenho A capacidade De atrair Grandes Somas De dinheiro Eu sou Um imã Abençoado De dinheiro E o Dinheiro Chega Até Mim De maneiras Esperadas E Inesperadas Eu sou Capaz De fazer Muito Dinheiro Com Qualquer Coisa Eu sou O criador Da minha Vida Porque Eu Mentalizo Dinheiro E ele Se manifesta Facilmente Na minha Vida Eu sou Plenamente Capaz De lidar Com as Minhas Finanças Para Obter Cada Vez Mais Sucesso Eu sou Atraído Por Grandes Oportunidades Financeiras Que Me Levam A Ter Cada Vez Mais Dinheiro Eu sou Motivado Por Isso A Minha Vida Está Cada Vez Melhor Eu sou Calvo E Paciente Por Isso Eu Sempre Chego Onde Eu Quero Eu Sou Disciplinado E Sempre Ajo Agora Eu Não Deixo Nada Para Depois Eu Sou Grato Por Poder Criar A Minha Vida Com Os Meus Pensamentos Eu Sou Capaz De Superar Desafios E De Superar Qualquer Obstáculo Eu Sou Determinado Por Isso Eu Sempre Conquisto Os Meus Objetivos Eu Sou Abençoado Com Várias Habilidades E Talentos E Eu Aprendo Coisas Novas Todos Os Dias Eu Sou Motivado E Inteligente E Não Desisto Nunca Por Isso Eu Tenho Essa Vida Maravilhosa Eu Sou A Substância A Opulência Já Aperfeiçoada No Meu Mundo De Todas As Coisas Construtivas Que Eu Possa Conceber Ou Desejar Eu Sou A Riqueza De Deus Em Ação Agora Manifestada Em Minha Vida E Em Meu Mundo Eu Sou A Grande Opulência De Deus Feita Visível Para Meu Uso Correto Agora E Sempre Eu Sou O Princípio Ativo De Deus Eternamente Dentro De Mim Mesmo Como A Única Fonte De Vida Ativa De Inteligência E Opulência Eu Sou A Porta Aberta Da Grande Opulência De Deus Aguardando O Momento Certo De Curar Abençoar E Fazer Prosperar Abundantemente Eu Sou A Precipitação E A Presença Visível De Tudo Que Eu Desejo E Pessoa Alguma Pode Interferir Nisso Eu Sou Digno De Ter Dinheiro Eu Sou A Mentalidade Do Dinheiro Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Eu Sou O Dinheiro Hoje E Sempre Eu Sou O Dinheiro A Saúde A Felicidade E O Bem Estar Eu Sou Digno De Ganhar Muito Dinheiro Eu Sou Ótimo Em Administrar O Meu Dinheiro Eu Sou Grato Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Vida Eu Sou Livre Porque O Meu Dinheiro Trabalha Para Mim Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Que Chega De Todas As Direções Eu Sou O Dinheiro E O Amor De Deus Eu Sou Grato Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Conta Eu Sou Disciplinado E Motivado Por Isso Que Eu Tenho Todo Esse Dinheiro Eu Sou Livre Porque Eu Tenho Dinheiro Para Fazer O Que Eu Quiser Na Vida Eu Sou O Mestre Do Meu Dinheiro E Eu Estou No Controle Das Minhas Finanças Eu Sou Grato Por Todas As Habilidades Que O Universo Me Proporciona Eu Sou O Mestre Da Minha Riqueza E Eu Tenho A Capacidade De Atrair Grandes Somas De Dinheiro Eu Sou Um Iman Abençoado De Dinheiro E O Dinheiro Chega Até Mim De Maneiras Esperadas E Inesperadas Eu Sou Capaz De Fazer Muito Dinheiro Com Qualquer Coisa Eu Sou O Criador Da Minha Vida Porque Eu Mentalizo Dinheiro E Ele Se Manifesta Facilmente Na Minha Vida Eu Sou Plenamente Capaz De Lidar Com As Minhas Finanças Para Obter Cada Vez Mais Sucesso Eu Sou Atraído Por Grandes Oportunidades Financeiras Que Me Levam A Ter Cada Vez Mais Dinheiro Eu Sou Motivado Por Isso A Minha Vida Está Cada Vez Melhor Eu Sou Calmo E Paciente Por Isso Eu Sempre Chego Onde Eu Quero Eu Sou Disciplinado E Sempre Ágil Agora Eu Não Deixo Nada Para Depois Eu Sou Grato Por Poder Criar A Minha Vida Com Os Meus Pensamentos Eu Sou Capaz De Superar Desafios E De Superar Qualquer Obstáculo Eu Sou Determinado Por Isso Eu Sempre Conquisto Os Meus Objetivos Eu Sou Abençoado Com Várias Habilidades E Talentos E Eu Aprendo Coisas Novas Todos Os Dias Eu Sou Motivado E Inteligente E Não Desisto Nunca Por Isso Eu Tenho Essa Vida Maravilhosa Eu Sou A Substância A Opulência Já Aperfeiçoada No Meu Mundo De Todas As Coisas Construtivas Que Eu Possa Conceber Ou Desejar Eu Sou A Riqueza De Deus Em Ação Agora Manifestada Em Minha Vida E Em Meu Mundo Eu Sou A Grande Opulência De Deus Feita Visível Para Meu Uso Correto Agora E Sempre Eu Sou O Princípio Ativo De Deus Eternamente Dentro De Mim Mesmo Como A Única Fonte De Vida Ativa De Inteligência E Opulência Eu Sou A Porta Aberta Da Grande Opulência De Deus Aguardando O Momento Certo De Curar Abençoar E Fazer Prosperar Abundantemente Eu Sou A Precipitação E A Presença Visível De Tudo Que Eu Desejo E Pessoa Alguma Pode Interferir Nisso Eu Sou Digno De Ter Dinheiro Eu Sou A Mentalidade Do Dinheiro Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Eu Sou O Dinheiro Hoje E Sempre Eu Sou O Dinheiro A Saúde A Felicidade E O Bem Estar Eu Sou Digno De Ganhar Muito Dinheiro Eu Sou Ótimo Em Administrar O Meu Dinheiro Eu Sou Grato Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Vida Eu Sou Livre Porque Meu Dinheiro Trabalha Para Mim Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Que Chega De Todas As Direções Eu Sou O Dinheiro E O Amor De Deus Eu Sou Grato Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Conta Eu Sou Disciplinado E Motivado Por Isso Que Eu Tenho Todo Esse Dinheiro Eu Sou Livre Porque Eu Tenho Dinheiro Para Fazer O Que Eu Quiser Na Vida Eu Sou O Mestre Do Meu Dinheiro E Eu Estou No Controle Das Minhas Finanças Eu Sou Grato Por Todas As Habilidades Que O Universo Me Proporciona Eu Eu Mestre Da Minha Riqueza E Eu Tenho A Capacidade De Atrair Grandes Somas De Dinheiro Eu Eu Um Iman Abençoado De Dinheiro E o Dinheiro Chega Até Mim De Maneiras Esperadas E Inesperadas Eu Sou Capaz De Fazer Muito Dinheiro Com Qualquer Coisa Eu Sou O Criador Da Minha Vida Porque Eu Mentalizo Dinheiro E Ele Se Manifesta Facilmente Na Minha Vida Eu Sou Plenamente Capaz De Lidar Com As Minhas Finanças Para Obter Cada Vez Mais Sucesso Eu Sou Atraído Por Grandes Oportunidades Financeiras Que Me Levam A Ter Cada Vez Mais Dinheiro Eu Sou Motivado Por Isso A Minha Vida Está Cada Vez Melhor Eu Sou Calmo E Paciente Por Isso Eu Sempre Chego Onde Eu Quero Eu Sou Disciplinado E Sempre Ajo Agora Eu Não Deixo Nada Para Depois Eu Sou Grato Por Poder Criar A Minha Vida Com Os Meus Pensamentos Eu Sou Capaz De Superar Desafios E De Superar Qualquer Obstáculo Eu Sou Determinado Por Isso Eu Sempre Conquisto Os Meus Objetivos Eu Sou Abençoado Com Várias Habilidades E Talentos E Eu Aprendo Coisas Novas Todos Os Dias Eu Sou Motivado E Inteligente E Não Desisto Nunca Por Isso Eu Tenho Essa Vida Maravilhosa Eu Sou A Substância A Opulência Já Aperfeiçoadas No Meu Mundo De Todas As Coisas Construtivas Que Eu Possa Conceber Ou Desejar Eu Sou A Riqueza De Deus Em Ação Agora Manifestada Em Minha Vida E Em Meu Mundo Eu Sou A Grande Opulência De Deus Feita Visível Para Meu Uso Correto Agora E Sempre Eu Sou O Princípio Ativo De Deus Eternamente Dentro De Mim Mesmo Como A Única Fonte De Vida Ativa De Inteligência E Opulência Eu Sou A Porta Aberta Da Grande Opulência De Deus Aguardando O Momento Certo De Curar Abençoar E Fazer Prosperar Abundantemente Eu Sou A Precipitação E A Presença Visível De Tudo Que Eu Desejo E Pessoa Alguma Pode Interferir Nisso Eu Sou Digno De Ter Dinheiro Eu Sou A Mentalidade Do Dinheiro Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Eu Sou O Dinheiro Hoje E Sempre Eu Sou O Dinheiro A Saúde A Felicidade E O Bem Estar Eu Sou Digno De Ganhar Muito Dinheiro Eu Sou Ótimo Em Administrar O Meu Dinheiro Eu Sou Grato Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Vida Eu Sou Livre Porque Meu Dinheiro Trabalha Para Mim Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Que Chega De Todas As Direções Eu Sou O Dinheiro E O Amor De Deus Eu Sou Grato Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Conta Eu Sou Disciplinado E Motivado Por Isso Que Eu Tenho Todo Esse Dinheiro Eu Sou Livre Porque Eu Tenho Dinheiro Para Fazer O Que Eu Quiser Na Vida Eu Sou O Mestre Do Meu Dinheiro E Eu Estou No Controle Das Minhas Finanças Eu Sou Grato Por Todas As Habilidades Que O Universo Me Proporciona Eu Sou O Mestre Da Minha Minha Riqueza E Eu Tenho A Capacidade De Atrair Grandes Somas De Dinheiro Eu Eu Um Iman Abençoado De Dinheiro E o Dinheiro Chega Até Mim De Maneiras Esperadas E Inesperadas Eu Sou Capaz De Fazer Muito Dinheiro Com Qualquer Coisa Eu Eu O Criador Da Minha Vida Porque Eu Mentalizo Dinheiro E Ele Se Manifesta Facilmente Na Minha Vida Eu Sou Plenamente Capaz De Lidar Com As Minhas Finanças Para Obter Cada Vez Mais Sucesso Eu Sou Atraído Por Grandes Oportunidades Financeiras Que Me Levam A Ter Cada Vez Mais Dinheiro Eu Sou Motivado Por Isso A Minha Vida Está Cada Vez Melhor Eu Sou Calmo E Paciente Por Isso Eu Sempre Chego Onde Eu Quero Eu Sou Disciplinado E Sempre Ágil Agora Eu Não Deixo Nada Para Depois Eu Sou Grato Por Poder Criar A Minha Vida Com Os Meus Pensamentos Eu Sou Capaz De Superar Desafios E De Superar Qualquer Obstáculo Eu Sou Determinado Por Isso Eu Sempre Conquisto Os Meus Objetivos Eu Sou Abençoado Com Várias Habilidades E Talento E Eu Aprendo Coisas Novas Todos Os Dias Eu Sou Motivado E Inteligente E Não Desisto Nunca Por Isso Eu Tenho Essa Vida Maravilhosa Eu Sou A Substância A Opulência Já Aperfeiçoada No Meu Mundo De Todas As Coisas Construtivas Que Eu Possa Conceber Ou Desejar Eu Sou A Riqueza De Deus Em Ação Agora Manifestada Em Minha Vida E Em Meu Mundo Eu Sou A Grande Opulência De Deus Feita Visível Para Meu Uso Correto Agora E Sempre Eu Sou O Princípio Ativo De Deus Eternamente Dentro De Mim Mesmo Como A Única Fonte De Vida Ativa De Inteligência E Opulência Eu Sou A Porta Aberta Da Grande Opulência De Deus Aguardando O Momento Certo De Curar Abençoar E Fazer Prosperar Abundantemente Eu Sou A Precipitação E A Presença Visível De Tudo Que Eu Desejo E Pessoa Alguma Pode Interferir Nisso Eu Sou Digno De Ter Dinheiro Eu Sou A Mentalidade Do Dinheiro Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Eu Sou O Dinheiro Hoje E Sempre Eu Sou O Dinheiro A Saúde A Felicidade E O Bem Estar Eu Sou Digno De Ganhar Muito Dinheiro Eu Sou Ótimo Em Administrar O Meu Dinheiro Eu Sou Grato Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Vida Eu Sou Livre Porque O Meu Dinheiro Trabalha Para Mim Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Que Chega De Todas As Direções Eu Sou O Dinheiro E O Amor De Deus Eu Sou Grato Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Conta Eu Sou Disciplinado E Motivado Por Isso Que Eu Tenho Todo Esse Dinheiro Eu Sou Livre Porque Eu Tenho Dinheiro Para Fazer O Que Eu Quiser Na Vida Eu Sou O Mestre Do Meu Dinheiro E Eu Estou No Controle Das Minhas Finanças Eu Sou Grato Por Todas As Habilidades Que O Universo Me Proporciona Eu Sou O Mestre Da Minha Riqueza E Eu Tenho A Capacidade De Atrair Grandes Somas De Dinheiro Eu Sou Um Imã Abençoado De Dinheiro E O Dinheiro Chega Até Mim De Maneiras Esperadas E Inesperadas Eu Sou Capaz De Fazer Muito Dinheiro Com Qualquer Coisa Eu Sou O Criador Da Minha Vida Porque Eu Mentalizo Dinheiro E Ele Se Manifesta Facilmente Na Minha Vida Eu Sou Plenamente Capaz De Lidar Com As Minhas Finanças Para Obter Cada Vez Mais Sucesso Eu Sou Atraído Por Grandes Oportunidades Financeiras Que Me Levam A Ter Cada Vez Mais Dinheiro Eu Sou Motivado Por Isso A Minha Vida Está Cada Vez Melhor Eu Sou Calvo E Paciente Por Isso Eu Sempre Chego Onde Eu Quero Eu Sou Disciplinado E Sempre Ágil Agora Eu Não Deixo Nada Para Depois Eu Sou Grato Por Poder Criar A Minha Vida Com Os Meus Pensamentos Eu Sou Capaz De Superar Desafios E De Superar Qualquer Obstáculo Eu Sou Determinado Por Isso Eu Sempre Conquisto Os Meus Objetivos Eu Sou Abençoado Com Várias Habilidades E Talentos E Eu Aprendo Coisas Novas Todos Os Dias Eu Sou Motivado E Inteligente E Não Desisto Nunca Por Isso Eu Tenho Essa Vida Maravilhosa Eu Sou A Substância A Opulência Já Aperfeiçoada No Meu Mundo De Todas As Coisas Construtivas Que Eu Possa Conceber Ou Desejar Eu Sou A Riqueza De Deus Em Ação Agora Manifestada Em Minha Vida E Em Meu Mundo Eu Sou A Grande Opulência De Deus Feita Visível Para Meu Uso Correto Agora E Sempre Eu Sou O Princípio Ativo De Deus Eternamente Dentro De Mim Mesmo Como A Única Fonte De Vida Ativa De Inteligência E Opulência Eu Sou A Porta Aberta Da Grande Opulência De Deus Aguardando O Momento Certo De Curar Abençoar E Fazer Prosperar Abundantemente Eu Sou A Precipitação E A Presença Visível De Tudo Que Eu Desejo E Pessoa Alguma Pode Interferir Nisso Eu Sou Digno De Ter Dinheiro Eu Sou A Mentalidade Do Dinheiro Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Eu Sou O Dinheiro Hoje E Sempre Eu Sou O Dinheiro A Saúde A Felicidade E O Bem Estar Eu Sou Digno De Ganhar Muito Dinheiro Eu Sou Ótimo Em Administrar O Meu Dinheiro Eu Sou Grato Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Vida Eu Sou Livre Porque Meu Dinheiro Trabalha Para Mim Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Que Chega De Todas As Direções Eu Sou O Dinheiro E O Amor De Deus Eu Sou Grato Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Conta Eu Sou Disciplinado E Motivado Por Isso Que Eu Tenho Todo Esse Dinheiro Eu Sou Livre Porque Eu Tenho Dinheiro Para Fazer O Que Eu Quiser Na Vida Eu Sou O Mestre Do Meu Dinheiro E Eu Estou No Controle Das Minhas Finanças Eu Sou Grato Por Todas As Habilidades Que O Universo Me Proporciona Eu Sou O Mestre Da Minha Minha Riqueza E Eu Tenho A Capacidade De Atrair Grandes Somas De Dinheiro Eu Eu Um Iman Abençoado De Dinheiro E o Dinheiro Chega Até Mim De Maneiras Esperadas E Inesperadas Eu Sou Capaz De Fazer Muito Dinheiro Com Qualquer Coisa Eu Sou O Criador Da Minha Vida Porque Eu Mentalizo Dinheiro E Ele Se Manifesta Facilmente Na Minha Vida Eu Sou Plenamente Capaz De Lidar Com As Minhas Finanças Para Obter Cada Vez Mais Sucesso Eu Sou Atraído Por Grandes Oportunidades Financeiras Que Me Levam A Ter Cada Vez Mais Dinheiro Eu Sou Motivado Por Isso A Minha Vida Está Cada Vez Melhor Eu Sou Calmo E Paciente Por Isso Eu Sempre Chego Onde Eu Quero Eu Sou Disciplinado E Sempre Ágil Agora Eu Não Deixo Nada Para Depois Eu Sou Grato Por Poder Criar A Minha Vida Com Os Meus Pensamentos Eu Sou Capaz De Superar Desafios E De Superar Qualquer Obstáculo Eu Sou Determinado Por Isso Eu Sempre Conquisto Os Meus Objetivos Eu Sou Abençoado Com Várias Habilidades E Talentos E Eu Aprendo Coisas Novas Todos Os Dias Eu Sou Motivado E Inteligente E Não Desisto Nunca Por Por Eu Tenho Essa Vida Maravilhosa Eu Sou A Substância A Opulência Já Aperfeiçoada No Meu Mundo De Todas As Coisas Construtivas Que Eu Possa Conceber Ou Desejar Eu Sou A Riqueza De Deus Em Ação Agora Manifestada Em Minha Vida E Em Meu Mundo Eu Sou A Grande Opulência De Deus Feita Visível Para Meu Uso Correto Agora E Sempre Eu Sou O Princípio Ativo De Deus Eternamente Dentro De Mim Mesmo Como A Única Fonte De Vida Ativa De Inteligência E Opulência Eu Sou A Porta Aberta Da Grande Opulência De Deus Aguardando O Momento Certo De Curar Abençoar E Fazer Prosperar Abundantemente Eu Sou A Precipitação E A Presença Visível De Tudo Que Eu Desejo E Pessoa Alguma Pode Interferir Nisso Eu Eu Digno De Ter Dinheiro Eu Sou A Mentalidade Do Dinheiro Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Eu Sou Dinheiro Hoje E Sempre Eu Sou O Dinheiro A Saúde A Felicidade E O Bem Estar Eu Sou Digno De Ganhar Muito Dinheiro Eu Sou Ótimo Em Administrar O Meu Dinheiro Eu Sou Grato Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Vida Eu Sou Livre Porque O Meu Dinheiro Trabalha Para Mim Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Que Chega De Todas As Direções Eu Sou O Dinheiro E O Amor De Deus Eu Sou Grato Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Conta Eu Sou Disciplinado E Motivado Por Isso Que Eu Tenho Todo Esse Dinheiro Eu Sou Livre Porque Eu Tenho Dinheiro Para Fazer O Que Eu Quiser Na Vida Eu Sou O Mestre Do Meu Dinheiro E Eu Estou No Controle Das Minhas Finanças Eu Sou Grato Por Todas As Habilidades Que O Universo Me Proporciona Eu Sou O Mestre Da Minha Riqueza E Eu Tenho A Capacidade De Atrair Grandes Somas De Dinheiro Eu Sou Um Iman Abençoado De Dinheiro E O Dinheiro Chega Até Mim De Maneiras Esperadas E Inesperadas Eu Sou Capaz De Fazer Muito Dinheiro Com Qualquer Coisa Eu Sou O Criador Da Minha Vida Porque Eu Mentalizo Dinheiro E Ele Se Manifesta Facilmente Na Minha Vida Eu Sou Plenamente Capaz De Lidar Com As Minhas Finanças Para Obter Cada Vez Mais Sucesso Eu Sou Atraído Por Grandes Oportunidades Financeiras Que Me Levam A Ter Cada Vez Mais Dinheiro Eu Sou Motivado Por Isso A Minha Vida Está Cada Vez Melhor Eu Sou Calmo E Paciente Por Isso Eu Sempre Chego Onde Eu Quero Eu Sou Disciplinado E Sempre Ajo Agora Eu Não Deixo Nada Para Depois Eu Sou Grato Por Poder Criar A Minha Vida Com Os Meus Pensamentos Eu Sou Capaz De Superar Desafios E De Superar Qualquer Obstáculo Eu Sou Determinado Por Isso Eu Sempre Conquisto Os Meus Objetivos Eu Sou Abençoado Com Várias Habilidades E Talentes E Eu Aprendo Coisas Novas Todos Os Dias Eu Sou Motivado E Inteligente E Não Desisto Nunca Por Isso Eu Tenho Essa Vida Maravilhosa Eu Sou A Substância A Opulência Já Aperfeiçoada No Meu Mundo De Todas As Coisas Construtivas Que Eu Possa Conceber Ou Desejar Eu Sou A Riqueza De Deus Em Ação Agora Manifestada Em Minha Vida E Em Meu Mundo Eu Sou A Grande Opulência De Deus Feita Visível Para Meu Uso Correto Agora E Sempre Eu Sou O Princípio Ativo De Deus Eternamente Dentro De Mim Mesmo Como A Única Fonte De Vida Ativa De Inteligência E Opulência Eu Sou A Porta Aberta Da Grande Opulência De Deus Aguardando O Momento Certo De Curar Abençoar E Fazer Prosperar Abundantemente Eu Sou A Precipitação E A Presença Visível De Tudo Que Eu Desejo E Pessoa Alguma Pode Interferir Nisso Eu Sou Digno De Ter Dinheiro Eu Sou A Mentalidade Do Dinheiro Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Eu Sou O Dinheiro Hoje E Sempre Eu Sou Dinheiro A Saúde A Felicidade E O Bem Estar Eu Sou Digno De Ganhar Muito Dinheiro Eu Sou Ótimo Em Administrar O Meu Dinheiro Eu Sou Grato Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Vida Eu Sou Libre Porque Meu Dinheiro Trabalha Para Mim Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Que Chega De Todas As Direções Eu Sou O Dinheiro E O Amor De Deus Eu Sou Grato Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Conta Eu Sou Disciplinado E Motivado Por Isso Que Eu Tenho Todo Esse Dinheiro Eu Sou Livre Porque Eu Tenho Dinheiro Para Fazer O Que Que Quiser Na Vida Eu Sou O Mestre Do Meu Dinheiro E Eu Estou No Controle Das Minhas Finanças Eu Eu Grato Por Todas As Habilidades Que O Universo Me Proporciona Eu Sou O Mestre Da Minha Riqueza E Eu Tenho A Capacidade De Atrair Grandes Somas De Dinheiro Eu Sou Um Iman Abençoado De Dinheiro E O Dinheiro Chega Até Mim De Maneiras Esperadas E Inesperadas Eu Sou Capaz De Fazer Muito Dinheiro Com Qualquer Coisa Eu Sou O Criador Da Minha Vida Porque Eu Mentalizo Dinheiro E Ele Se Manifesta Facilmente Na Minha Vida Eu Sou Plenamente Capaz De Lidar Com As Minhas Finanças Para Obter Cada Vez Mais Sucesso Eu Sou Atraído Por Grandes Oportunidades Financeiras Que Me Levam A Ter Cada Vez Mais Dinheiro Eu Sou Motivado Por Isso A Minha Vida Está Cada Vez Melhor Eu Sou Calvo E Paciente Por Isso Eu Sempre Chego Onde Eu Quero Eu Sou Disciplinado E Sempre Ajo Agora Eu Não Deixo Nada Para Depois Eu Sou Grato Por Poder Criar A Minha Vida Com Os Meus Pensamentos Eu Sou Capaz De Superar Desafios E De Superar Qualquer Obstáculo Eu Sou Determinado Por Isso Eu Sempre Conquisto Os Meus Objetivos Eu Sou Abençoado Com Várias Habilidades E Talentos E Eu Aprendo Coisas Novas Todos Os Dias Eu Sou Motivado E Inteligente E Não Desisto Nunca Por Isso Eu Tenho Essa Vida Maravilhosa Eu Sou A Substância A Opulência Já Aperfeiçoada No Meu Mundo De Todas As Coisas Construtivas Que Eu Possa Conceber Ou Desejar Eu Sou A Riqueza De Deus Em Ação Agora Manifestada Em Minha Vida E Em Meu Mundo Eu Sou A Grande Opulência De Deus Feita Visível Para Meu Uso Correto Agora E Sempre Eu Sou O Princípio Ativo De Deus Eternamente Dentro De Mim Mesmo Como A Única Fonte De Vida Ativa De Inteligência E Opulência Eu Sou A Porta Aberta Da Grande Opulência De Deus Aguardando O Momento Certo De Curar Abençoar E Fazer Prosperar Abundantemente Eu Sou A Precipitação E A Presença Visível De Tudo Que Eu Desejo E Pessoa Alguma Pode Interferir Nisso Eu Eu Digno De Ter Dinheiro Eu Sou A Mentalidade Do Dinheiro Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Eu Sou O Dinheiro Hoje E Sempre Eu Sou O Dinheiro A Saúde A Felicidade E O Bem Estar Eu Sou Digno De Ganhar Muito Dinheiro Eu Sou Ótimo Em Administrar O Meu Dinheiro Eu Sou Grato Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Vida Eu Sou Libre Porque O Meu Dinheiro Trabalha Para Mim Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Que Chega De Todas As Direções Eu Sou O Dinheiro E O Amor De Deus Eu Sou Grato Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Conta Eu Sou Disciplinado E Motivado Por Isso Que Eu Tenho Todo Esse Dinheiro Eu Sou Livre Porque Eu Tenho Dinheiro Para Fazer O Que Eu Quiser Na Vida Eu Sou O Mestre Do Meu Dinheiro E Eu Estou No Controle Das Minhas Finanças Eu Sou Grato Por Todas As Habilidades Que O Universo Me Proporciona Eu Eu Mestre Da Minha Riqueza E Eu Tenho A Capacidade De Atrair Grandes Somas De Dinheiro Eu Eu Um Iman Abençoado De Dinheiro E o Dinheiro Chega Até Mim De Maneiras Esperadas E Inesperadas Eu Sou Capaz De Fazer Muito Dinheiro Com Qualquer Coisa Eu Sou O Criador Da Minha Vida Porque Eu Mentalizo Dinheiro E Ele Se Manifesta Facilmente Na Minha Vida Eu Sou Plenamente Capaz De Lidar Com As Minhas Finanças Para Obter Cada Vez Mais Sucesso Eu Sou Atraído Por Grandes Oportunidades Financeiras Que Me Levam A Ter Cada Vez Mais Dinheiro Eu Sou Motivado Por Isso A Minha Vida Está Cada Vez Melhor Eu Sou Calvo E Paciente Por Isso Eu Sempre Chego Onde Eu Quero Eu Sou Disciplinado E Sempre Ajo Agora Eu Não Deixo Nada Para Depois Eu Sou Grato Por Poder Criar A Minha Vida Com Os Meus Pensamentos Eu Sou Capaz De Superar Desafios E De Superar Qualquer Obstáculo Eu Sou Determinado Por Isso Eu Sempre Conquisto Os Meus Objetivos Eu Sou Abençoado Com Várias Habilidades E Talentos E Eu Aprendo Coisas Novas Todos Os Dias Eu Sou Motivado E Inteligente E Não Desisto Nunca Por Isso Eu Tenho Essa Vida Maravilhosa Eu Sou A Substância A Opulência Já Aperfeiçoada No Meu Mundo De Todas As Coisas Construtivas Que Eu Possa Conceber Ou Desejar Eu Sou A Riqueza De Deus Em Ação Agora Manifestado Em Minha Vida E Em Meu Mundo Eu Sou A Grande Opulência De Deus Feita Visível Para Meu Uso Correto Agora E Sempre Eu Sou O Princípio Ativo De Deus Eternamente Dentro De Mim Mesmo Como A Única Fonte De Vida Ativa De Inteligência E Opulência Eu Sou A Porta Aberta Da Grande Opulência De Deus Aguardando O Momento Certo De Curar Abençoar E Fazer Prosperar Abundantemente Eu Sou A Precipitação E A Presença Visível De Tudo Que Eu Desejo E Pessoa Alguma Pode Interferir Nisso Eu Sou Digno De Ter Dinheiro Eu Sou A Mentalidade Do Dinheiro Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Eu Sou O Dinheiro Hoje E Sempre Eu Sou O Dinheiro A Saúde A Felicidade E O Bem Estar Eu Sou Digno De Ganhar Muito Dinheiro Eu Sou Ótimo Em Administrar O Meu Dinheiro Eu Sou Grato Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Vida Eu Sou Livre Porque Meu Dinheiro Trabalha Para Mim Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Que Chega De Todas As Direções Eu Sou Dinheiro E O Amor De Deus Eu Sou Grato Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Conta Eu Sou Disciplinado E Motivado Por Isso Que Eu Tenho Todo Esse Dinheiro Eu Sou Livre Porque Eu Tenho Dinheiro Para Fazer O Que Eu Quiser Na Vida Eu Sou O Mestre Do Meu Dinheiro E Eu Estou No Controle Das Minhas Finanças Eu Sou Grato Por Todas Habilidades Que O Universo Me Proporciona Eu Sou Mestre Da Minha Riqueza E Eu Tenho A Capacidade De Atrair Grandes Somas De Dinheiro Eu Eu Um Iman Abençoado De Dinheiro E o Dinheiro Chega Até Mim De Maneiras Esperadas E Inesperadas Eu Sou Capaz De Fazer Muito Dinheiro Com Qualquer Coisa Eu Sou O Criador Da Minha Vida Porque Eu Mentalizo Dinheiro E Ele Se Manifesta Facilmente Na Minha Vida Eu Sou Plenamente Capaz De Lidar Com As Minhas Finanças Para Obter Cada Vez Mais Sucesso Eu Sou Atraído Por Grandes Oportunidades Financeiras Que Me Levam A Ter Cada Vez Mais Dinheiro Eu Sou Motivado Por Isso A Minha Vida Está Cada Vez Melhor Eu Sou Calmo E Paciente Por Isso Eu Sempre Chego Onde Eu Quero Eu Sou Disciplinado E Sempre Ajo Agora Eu Não Deixo Nada Para Depois Eu Sou Grato Por Poder Criar A Minha Vida Com Os Meus Pensamentos Eu Eu Capaz De Superar Desafios E De Superar Qualquer Obstáculo Eu Sou Determinado Por Isso Eu Sempre Conquisto Os Meus Objetivos Eu Sou Abençoado Com Várias Habilidades E Talentos E Eu Aprendo Coisas Novas Todos Os Dias Eu Sou Motivado E Inteligente E Não Desisto Nunca Por Isso Eu Tenho Essa Vida Maravilhosa Eu Sou A Substância A Opulência Já Aperfeiçoada No Meu Mundo De Todas As Coisas Construtivas Que Eu Possa Conceber Ou Desejar Eu Sou A Riqueza De Deus Em Ação Agora Manifestado Em Minha Vida E Em Meu Mundo Eu Sou A Grande Opulência De Deus Feita Visível Para Meu Uso Correto Agora E Sempre Eu Sou O Princípio Ativo De Deus Eternamente Dentro De Mim Mesmo Como A Única Fonte De Vida Ativa De Inteligência E Opulência Eu Sou A Porta Aberta Da Grande Opulência De Deus Aguardando O Momento Certo De Curar Abençoar E Fazer Prosperar Abundantemente Eu Sou A Precipitação E A Presença Visível De Tudo Que Eu Desejo E Pessoa Alguma Pode Interferir Nisso Eu Sou Digno De Ter Dinheiro Eu Sou A Mentalidade Do Dinheiro Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Eu Sou O Dinheiro Hoje E Sempre Eu Sou O Dinheiro A Saúde A Felicidade E O Bem-Estar Eu Sou Digno De Ganhar Muito Dinheiro Eu Sou Ótimo Em Administrar O Meu Dinheiro Eu Sou Grato Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Vida Eu Sou Livre Porque Meu Dinheiro Trabalha Para mim Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Que Chega De Todas As Direções Eu Sou Dinheiro E O Amor De Deus Eu Sou Grato Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Conta Eu Sou Disciplinado E Motivado Por Isso Que Eu Tenho Todo Esse Dinheiro Eu Sou Livre Porque Eu Tenho Dinheiro Para Fazer O Que Eu Quiser Na Vida Eu Sou O Mestre Do Meu Dinheiro E Eu Estou No Controle Das Minhas Finanças Eu Eu Grato Por Todas As Habilidades Que O Universo Me Proporciona Eu Sou Um Mestre Da Minha Riqueza E Eu Tenho A Capacidade De Atrair Grandes Somas De Dinheiro Eu Sou Um Iman Abençoado De Dinheiro E O Dinheiro Chega Até Mim De Maneiras Esperadas Eu Sou Capaz De Fazer Muito Dinheiro Com Qualquer Coisa Eu Sou O Criador Da Minha Vida Porque Eu Mentalizo Dinheiro E Ele Se Manifesta Facilmente Na Minha Vida Eu Sou Plenamente Capaz De Lidar Com As Minhas Finanças Para Obter Cada Vez Mais Sucesso Eu Sou Atraído Por Grandes Oportunidades Financeiras Que Me Levam A Ter Cada Vez Mais Dinheiro Eu Sou Motivado Por Isso A Minha Vida Está Cada Vez Melhor Eu Sou Calvo E Paciente Por Isso Eu Sempre Chego Onde Eu Quero Eu Sou Disciplinado E Sempre Ajo Agora Eu Não Deixo Nada Para Depois Eu Sou Grato Por Poder Criar A Minha Vida Com Os Meus Pensamentos Eu Sou Capaz De Superar Desafios E De Superar Qualquer Obstáculo Eu Sou Determinado Por Isso Eu Sempre Conquisto Os Meus Objetivos Eu Sou Abençoado Com Várias Habilidades E Talento E Eu Aprendo Coisas Novas Todos Os Dias Eu Sou Motivado E Inteligente E Não Existe Nunca Por Isso Eu Tenho Esta Vida Maravilhosa Eu Sou A Substância A Opulência Já Apertençoada No Meu Mundo De Todas As Coisas Construtivas Que Eu Possa Conceber Ou Desejar Eu Sou A Riqueza De Deus Em Ação Agora Manifestado Em Minha Vida E Em Meu Mundo Eu Sou A Grande Opulência De Deus Feita Visível Para Meu Uso Correto Agora E Sempre Eu Sou O Princípio Ativo De Deus Eternamente Dentro De Mim Mesmo Como A Única Ponte De Vida Ativa De Inteligência E Opulência Eu Sou A Porta Aberta Da Grande Opulência De Deus Aguardando O Momento Certo De Curar Abençoar E Fazer Prosperar Abundantemente Eu Eu A Precipitação E A Presença De Vida De Tudo Que Eu Desejo E Pessoa Alguma Pode Interferir Nisso Eu Eu Sou Digno De Ter Dinheiro Eu Sou A Mentalidade De Dinheiro Eu Eu A Conexão Com Dinheiro Eu Sou O Dinheiro Hoje E Sempre Eu Sou O Dinheiro A Saúde A Felicidade E O Bem Eu Sou Digno De Ganhar Muito Dinheiro Eu Sou Ótimo De Administrar O Dinheiro Eu Sou Graças Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Vida Eu Sou Livre Porque Meu Dinheiro Trabalha Para mim Eu Sou A Conexão Com Dinheiro Que Chega Em Todas As Direções Eu Sou Dinheiro E O Amor De Deus Eu Sou Grácia Por Todo Dinheiro Que Eu Tenho Na Minha Com Eu Sou Disciplinado E Motivado Por Isso Eu Tenho Todo Esse Dinheiro Eu Eu Livre Porque Eu Tenho Dinheiro Para Fazer O Que Eu Quiser Na Vida Eu Sou Mestre Do Meu Dinheiro E Eu Estou No Controle Da Minha Finança Eu Sou Grácia Por Todas Atividades Que Eu Tenho Soporciono Eu Sou Mestre Da Minha Riqueza E Eu Tenho A Capacidade De A Cair Grandes Tomas De Dinheiro Eu Sou Uma Mínima Sexual Dinheiro E Dinheiro Chega Até Lí Minha Esperada E Inesperada Eu Sou Capaz De Fazer Muitos Dinheiros Em Qualquer Coisa Eu Sou Criador Da Inferno Eu Tenho Carinho Dinheiro E Eu Tenho Inferno De Minha Vida Eu Estou Plenamente Capaz De Lutar Com Desenso Para Obter Cada Fez Mais Sucesso Eu Estou A Criador De Minha De Minha De Minha Minha De Minha Obrigado. 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 Obrigado.